Olá, olá, olá! Muito boa noite a todos, a todas, a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou um presente hoje, mas eu não vou contar para quem abafa. Bom, agora vem um show aí para a gente. E o show é do Rei das Rimas, ele que batalhou com essas palavras por anos e anos. E venceu rapper, modelo, ator e apresentador desse maravilhoso MTV Meow. E agora ele vem com uma participação especial do ato da música sul-africana, Zeix Bantwini. Vocês sabem de quem estou falando? Do nosso gato e malvadão, Xamã! Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajando o movimento. Na hora a minha mente pensa, porra, de repente, imagina tudo dentro. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura por meu velho sofrimento. Tu nem tentas curar, ele deve ser puro, eu quero ouvir todo mundo cantando comigo. Então viaja de avião, uma princesa, uma pressão. Só vai pro rapo do malvadão. Ela joga beijo, faz caramba, de quatro, de quatro. Que tesão, vai com calma, meu coração. Mano, viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo de um porcento. Tentei te ligar, me conectar, nesse local, mentira que eu invento. Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento. Eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na tia, chama esse porcento. Viajei com ela, foi um balão, se criou, tá de mesa. Coisa linda, não machuca o meu coração. Cara do clima, só malvadão, papo, papo na direção, cu, 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 cu. Eu quero ouvir a orquestra do Miau agora. Em câmera lenta, até vagabundo se orienta. Usa do calçadão, aí todo o povo comenta. DJ, com todo respeito, meu nome, a limona te mordeu, olha essa bunda, tem fermento. E na hora minha mente, pessoal, que maluco, marolento. É tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem pra escurar, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão. Só vá pro vato do malvadão. Ela joga, beija, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão. Vai com calma, meu coração. Ela diz que tesão não é crime, o que eu visto não me define. Então vou botar minha blusa de time, o corte, o baile, o beijo, a gente como? Muita areia pro teu caminhão, dripe de dança do Cesarão. Vapo, vapo do malvadão. Oh, deixa eu te beijar. Oh, governador, baixa a passagem que meu bolso não aguenta. Usa do calçadão, aí todo o povo comenta. Com vocês agora e pra vocês, meu mano, o Zex. Muito barulho aí, geral. Geral. Hey, 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 hey. Go well, my sons, your destiny of my sons. Godspeed, Osama, 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 Osama. Oh, mapa de quero, Osona Corona. Sadi na de quero, Osona Corona. Osona Corona, Osona Corona. Ei. Oh, 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 oh. Oh oooo O nosso amo Agora não se sentou Isso aqui é uma corona Oh ooo Oh ooo Quando o meu coração Agora não se sentou Isso aqui é uma corona Isso aqui é uma corona Isso aqui é uma corona Ei Jack, hoje passou nem que eu fiz o rap Rock, tem um andar do campo, um bebe Dizem que o xamã que tá de Glock Black, lírica high-tech Toque, toque, nunca jante com uma peruveira de um destoque Robert De Niro é top, fuck, corre com helicóptero Rezinha no teu copo, parecia ópio Tocas no cardápio, mas se pra cabeção Tu vai parar e pegar mandápio É o xamã fazendo rima O bagulho tá sinistro na humildade e disciplina Então joga-se com a mão geral Joga-se com a mão geral Salve da Rocinha até no Vigigal Bagulho tá que é cip no grau Puxa, então vem Oh, sou mano lê E me mano mano lê Oh, sou mano igua E me mano mano lê Oh, sou mano lê Oh, sou mano lê Uhul! Obrigado.